Jesus disse, não são as pessoas saudáveis que precisam de médicos, mas as doentes. O cristianismo nasceu e cresceu marginal, por isso a proposta de Jesus era tão atraente aos que eram rejeitados pela religião dominante, pois os incluía. Jesus buscava os marginalizados do seu tempo e fazia deles ser os seguidores. É claro que os religiosos o reprovavam. No evangelho de hoje, após convidar um cobrador de impostos para seguir com ele, sentou-se à mesa com os pecadores. O fato escandalizou os fariseus que o observavam. E ao ser questionado, Jesus disse, não são as pessoas saudáveis que precisam de médicos, mas as doentes. O desafio está diante de nós. Às vezes é preciso se perguntar, eu sigo Jesus que está revelado nos evangelhos, que amava os que não amo, que procurava os que não procuro, ou que o cristianismo sem Cristo paralelo, que corrobora e justifica todos os meus preconceitos, criou. Difícil, não é? Pois também há um cristianismo permissivo, sem regras, sem comprometimentos, sem nenhuma referência moral. Mas há um indicativo que nos ajuda a saber. Onde não há amor ao próximo, respeito e caridade, por mais que exista religião, Deus não está. Amém. 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 Amém.